Três motivos para você se hospedar em Caraguatatuba quando você vier para o litoral norte E o motivo número um é a localização Aqui você vai ficar bem no meio de outras cidades aqui do litoral norte Como Ubatuba, São Sebastião e Ilha Bela Ou seja, você pode curtir as praias da cidade e ainda dar uma esticadinha na vizinhança Motivo número dois, custo-benefício Se você pesquisar, você vai notar que aqui os valores de hospedagem, alimentação, produtos e serviços Costuma ser mais em conta que essas outras cidades que eu acabei de falar E o motivo número três é o centro comercial Se você é assim como eu, que adora curtir a natureza Mas gosta de saber que se precisar, tem tudo logo ali pertinho Esse é o lugar para você acompanhado, olha só, aqui desse parque, gente Parque permanente de diversões Então é isso, se você vier para o litoral, não esqueça de me avisar Beijo, gente!